Parque da Juventude já tem acesso gratuito à internet. O presidente da Câmara de Famalicão apresentou o projeto Famalicão Hi-Fi, que está a ser implementado na cidade. A apresentação aconteceu no Parque da Juventude, precisamente, o primeiro local a oferecer internet livre e gratuito aos famalicenses. Começámos no Parque da Juventude e o facto de termos começado por aqui e daqui estarmos hoje para anunciar este projeto, não é um ato furtuito, não é por acaso. É óbvio que esta iniciativa tem por destino todas as pessoas, mas sabemos que os jovens são aquela faixa etária que o projeto mais se dirige e estou certo onde o projeto terá mais implantação e mais usuários, mais destinatários na sua utilização. Para já, o Hi-Fi está disponível no Parque da Juventude, mas será em breve alargado a mais oito locais, desde o Parque de Cinçãs ao Parque da Deveza, passando pela Central de Camionagem, Estação da CP e Praça Dona Maria II. Para Paulo Cunha, esta é também uma forma de potenciar a utilização dos espaços públicos pelos famalicenses. Não escondo que me agradará ver jovens no espaço público a estudar, ver jovens no espaço público com um e-book, ver jovens no espaço público a frequentar as redes sociais, interagir no mundo cada vez a uma escala mais global. E, portanto, este ou esta é uma nova função do espaço público. O famalicão Hi-Fi já está disponível no Parque da Juventude e até ao verão vai chegar a mais oito locais, a medida custa à Câmara Municipal cerca de 40 mil euros.